Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, hoje a gente tá aqui pra ensinar a cauterar a D.V.A. O que a D.V.A. faz, né? Começando aqui, geralmente uma D.V.A. ela dá dash, ela atira enquanto ela dá dash, tá? Ela pode dar dash, atirar mísseis e atirar, ou ela pode segurar a matriz de defesa, usar mísseis e ir pra cima de você. Então assim, ela é um tanque com muita mobilidade e ela também tem a sua ultimate que arremessa o robô que pede pra nerfar e mata muita gente, tá? Ela é um tanque extremamente veloz e com alto dano, tá? Porém, ela é um tanque que não tanca tanto assim. Ela se fala, como assim, CK? Ela tem 650 de vida, metade disso é armadura, e ela tanca. Ela aguenta a porrada um pouco na forma de robô, depois que ela perde a forma de robô, ela vira um papel de 150 de vida, beleza? Então o que você tem que fazer? Matar o robô. Vai lembrar que as fraquezas, elas são o quê? Enquanto ela tá com a matriz de defesa ativa, ela toma dano lateralmente e nas costas. Então assim, ó, se ela tá aqui, ó, ativando a matriz, de lado, por mais que ela esteja com a matriz ativa, ela ainda leva dano. Então assim, ela não é um tanque que bloqueia dano de todas as direções. Você tem que ficar ligado nisso, que você pegar ela pelo lado e pelas costas é muito mais vantajoso do que você encarar ela de frente. Porque ela pode estar se defendendo e te atacando ao mesmo tempo. Então você vai estar sempre tentando, né, não pegar ela cara a cara assim. Principais counters para uma diba. A matriz de defesa, ela funciona como se fosse um buraco negro do Sigma, por exemplo, tá? Que absorve todo o dano. Ela absorve skill, ela absorve dano, ela absorve muita coisa, tá? Então assim, a matriz de defesa, ela só perde pra laser. Então assim, personagens como o Symetra, o Gelinho da Mei, assim, ela não consegue bloquear. Então você ainda consegue dar dano nela e consegue dar uma parada nela bem legal. Vou começar na mesma vibe dos outros vídeos. Vamos falar primeiro dos DPS que alteram ela, depois a gente fala dos suportes e aí, por fim, os tanques, beleza? Começando por DPS. A gente tem dois DPS principais que ajudam muito a quebrar qualquer diva, tá? Assim, uma diva, ela não consegue tankar muito. Como eu falei, ela só consegue tankar de frente e por poucos segundos. Ela não é um tanque que vai ficar absurdamente tankando. Se uma diva estiver vindo muito pra cima, eu recomendo utilizar uma Symetra. Pois é aquela mesma jogada do Genji. Você usa suas torretinhas pra dar slow nela e aí você derrete ela com o seu laser, impedindo que ela te tanque a parada e você consiga aplicar mais dano nela ainda, fechou? Sem contar que você tem mobilidade pra fugir, caso ela te rushe, você consegue sair pra alguma posição e continuar dando dano nela, até ela perder o robô. Depois que ela perder o robô, ela morre assim. Uma diva, ela sempre vai tentar fazer alguns piques, vai tentar ir pra cima da galera em alguns momentos. E é aí que ela vai ficar mais exposta. Por mais que ela tenha um suporte ali, você ainda consegue matar ela muito fácil com o Bastion e com o Reaper, tá? O Reaper, porque a hitbox dela é muito grande, então o Reaper consegue causar muito dano numa diva, mas consegue causar dano nela muito fácil, tá? E ah, e uma dica bem legal. O HS da diva não é em cima, galera, e sim na frente, tá? Então, ela, apesar de você ter que pegar ela de lado ou de costas pra matar ela, né? De que você consegue fugir da matriz de defesa dela, o HS dela é bem na cara dela mesmo. Então, você viu que ela tá sem matriz? Foca a cara dela. O Bastion, ele tem uma vantagem muito boa, que é o quê? O dano da sua ult é por cima, tá? E assim, o seu shift, ele dura mais tempo do que a matriz de defesa dela. Ela vai tancar uma parte, porém, você vai conseguir derreter ela muito fácil. Você viu que, tipo, mano, ela, se ela tivesse em matriz de defesa, você mata ela assim, ó. Mano, você precisa de três segundos pra derreter o robô dela, entendeu? E depois o resto é batata. Então, o que você pode fazer pra counterar uma diva de DPS? Dá muito dano por segundo em uma direção direta. Por mais que ela venha pra cima de você com a matriz ligada, assim que a matriz acabar, você consegue fazer ela perder o robô muito rápido, tá? Então, independente da agressividade dela, você consegue parar ela muito facilmente. O melhor personagem mesmo, que nem eu falei, são esses que vão fazer com que ou ela desacelere, ou impedir ela, matando ela rapidamente na forma de robô. Pois se ela perde a forma de robô, ela fica basicamente inútil. Outro personagem que é muito bom, que eu já citei nos outros dois vídeos, por que que ela é muito bom? Porque ele é como se fosse um protetor nato. É a May. A May, ela vai lá e coloca a parede. Imagina que o Adi voltou na sua cara, ou na cara do seu time, você coloca a parede, a parede vai tancar a ultimate dela e acabou, tá? Ah, ela veio te ruxar dando um dash muito louco pra cima de você, virou gelo, acabou toda a pressão dela, seu time vira nela e mata ela rapidamente. Você countera a parte dela ativar a matriz, você ativou a parede aqui, você tira toda a ultimate dela ali. Mais aquele negócio, qualquer DPS que dá dano consegue matar uma diva, principalmente se for uma diva que não joga muito bem, que não joga muito agressivo, que não consegue se posicionar direito e que não tá jogando junto com o seu time. Beleza? Você vai ter muito trabalho pra jogar com aquele time bem agressivo que tá trabalhando todo mundo junto. Questão de suporte, quem são os suportes que vão poder parar a diva? A gente tem a Ana, a princípio, que por mais que ela faça aquele rush muito doido dela, você pode jogar o pote pra fazer com que ela não consiga se curar, né? Você não precisa jogar necessariamente na frente dela, você joga lateralmente, fazendo com que ela perca a cura do time dela, tá? E você também consegue deixar ela dormindo, fazendo com que seu time todo vire nela e ela vai lá e acaba perdendo o robô muito rápido. A Ana, ela tem esse poder de desengage que, mano, é muito brabo, tá? Isso daí ajuda demais, seja contra uma diva ou contra qualquer outro personagem que venha a ser muito agressivo. Já falando em questão de desengage, a gente não poderia deixar de comentar. A nossa querida Bridget é aquele negócio, a diva veio voando pra sua frente, mano, dá um shift nela, você joga ela pra trás, cancela a skill dela. Por exemplo, se ela veio dar um dash pra cima de você, você segura o seu shield, dá um encontrão com ela, você vai cancelar o dash dela pra frente, tá? Apesar de que ela vai tá dando bastante dano ali, se ela vem com os mísseis ativos, você ainda consegue dar uma brecada nela, jogar ela pra trás, dar uma quebrada na agressividade dela. Que isso daí já faz com que uma diva pare quase que sempre. E aí a diva vai acabar trocando de personagem. Vixi, isso... é... sempre acontece isso. Depois que você começa a brecar muito um tanque, ele troca rapidamente de personagem, porque aquele ali não tá dando certo. Outro personagem que ajuda você muito bem a sobreviver, o Zenyatta e a Kiriko. Eles são suportes que vão fazer com que você sobreviva a ultimate dela. Principalmente a Kiriko, se você utilizar no momento certo, usar aqui a sua neutralização, você consegue parar a ult dela e fazer com que você não leve dano, seu time não leve dano e tudo mais, tá? Uma coisa bem interessante é que quando ativa a ulta, qualquer personagem que estiver atrás de qualquer barreira, seja um computador, seja um pilar de ferro, você consegue tankar a ult dela por ficar atrás de algum objeto do mapa. Então fica atrás de algum objeto que não quer ter do mapa e você vai ficar vivo com certeza na ultimate dela. E caso não dê, o bom da Kiriko é isso. Se ela te ruxou, você tem mobilidade pra sair rapidamente dos lugares e se reposicionar com alguém do seu time. Então assim, ela nunca vai conseguir te ruxar sozinho. Você nunca vai ficar desamparado com isso. Vamos falar agora sobre os tanks que vão parar a DVA, tá? A DVA, como que vai funcionar? A DVA, ela pode ser parada por outra DVA, que é uma coisa muito boa, tá? Você utilizar uma diva ali pra counterar e aí a diva que joga melhor ganha. Isso daí é uma coisa muito boa, vai te ajudar bastante. Ou você utiliza umas áreas, que eu acho que é o maior counter dela nessa roll, tá? Que é um counter que vai parar muito bem o combo dela. Você consegue proteger seus aliados, você consegue se proteger e você consegue dar dano nela, independente de ela estar de matriz ou não. Então isso faz com que ela perca o robô muito rápido, pois você vai ganhar mais dano e vai tancar ela. Ainda mais se a diva estiver vindo bem agressiva pra cima de você. Você consegue fazer essa jogada e dar uma counterada bem legal nela ali. O Rein e a Orissa, eles fazem uma coisa que eu acho bem legal, que é se sacrificar pelo time. Até o Roderog consegue fazer isso. Que é tirar a ultimate da diva, se ela lutar mal, se por exemplo ela lutar no chão, você consegue vir e dar um dash na ultimate dela e levar a ultimate dela pra longe, tá? E aí simplesmente só você morre pra dar a ultimate dela. Ou outra coisa que você pode fazer, que é até um pouco mais inteligente do que tirar a ultimate dela de cena, é tancar pro seu time. Seu shield vai quebrar, você vai levar um pouquinho de dano, seu time também, mas você consegue bloquear ali basicamente todo o dano. E aí uma outra coisa que você faz muito bem é, a diva veio dar um dash pra cima de você, você joga ela contra a parede. E com isso ela perde o tanque dela rapidamente, pois ela não consegue brecar as suas marteladas com a matriz dela. Eu não tô nem entrando na questão no quesito de ultimate, porque a ultimate é uma coisa que você tem esporadicamente na partida, tá? Você não tem ultimate toda hora pra fazer uma jogada, fazer um counterplay. Se você depender muito do counterplay pela ultimate, você vai acabar perdendo a partida, porque se você ficar só focado em lutar pra salvar, lutar pra salvar, mano, não vai dar certo. Então tô tentando dar opções pra vocês de jogadas que você para o personagem sem ter a ultimate, tá? Outra coisa que você pode fazer, que na verdade é um counter muito forte, eu gosto bastante de utilizar a ouriça contra a diva, porque a ouriça ela é mais tanque, ela tem mais vida, né? Ela dá muito dano, tá? E quando a diva vai reativar o robô, você der uma lançada nela, você cancela a reativação do robô, tá? A diva utou, gastou altia toa, você viu ela indo reativar o robô dela, se você der uma lançada, você cancela e ela perde a ultimate. Mano, isso é muito bom, isso é muito forte. Outra coisa interessante de você fazer é, a diva tá dando um dash pra cima de você, você vai de frente com ela, você sempre vai ganhar, porque a sua skill de avanço é melhor do que a dela, tá? Nesse caso aqui, você consegue parar o avanço dela, joga ela pra trás e ainda dá dano nela, impedindo com que ela avance pra cima do seu time, você bloqueia todo o dano que ela vem aplicando em você, e assim, a ouriça consegue dar um counter muito bem nela. E acho que assim dá pra vocês entenderem mais ou menos como vocês vão parar a diva. Sempre tentando manter ela longe dos avanços, tá? E toda vez que ela avançar, você utilizar uma habilidade pra dar um counter nela. Vai lembrar que você não vai usar todo mundo dessa lista aqui, mas ao 1 ou 2, você já consegue parar ela muito facilmente, tá? Ela é um tanque extremamente forte, mas você consegue, se você estiver ligeiro, com as jogadas que ela tá fazendo, ficar de olho, ela vai sempre repetir a mesma jogada, ir pra cima do seu suporte, ou ir pra cima do seu tanque, ficar querendo dar muito dano pra farmar ult, você consegue quebrar a jogada dela, e pegar ela, desprevenir, fazendo ela perder o robô, e logo em sequência a vida, e aí vocês ganham a partida. Quero saber quem vocês querem ver no próximo vídeo, comenta aí embaixo, já me pediram a ouriça, talvez seja um dos próximos, mas comenta aí que eu quero saber quem vocês querem ver no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, valeu, falou, é nóis, fui!